Pessoal, hoje eu irei fazer a fábrica mais assustadora do Roblox, pois hoje eu irei fazer a fábrica da Granny, aquela vovó do mal que sempre tenta nos atacar. Sim, a vovó daquele jogo bizarro, onde simplesmente você tem que achar algumas chaves e itens pra escapar da casa dela. E hoje eu irei fazer uma fábrica especialmente dedicada, e já dá pra perceber que ela tá ficando bem bizarra nessa fábrica. Já dá pra ver que tá cheio de teia aqui, tem essa porta laser que eu coloquei, olha só, aqui já tem um lugar meio destruído, aqui também é realmente uma fábrica bizarra e assustadora, como todo mundo esperaria da fábrica da Granny. E aqui eu tenho alguns geradores que me dão dinheiro simplesmente, então eles geram blocos e eu ganho dinheiro. Com o dinheiro eu posso comprar mais coisas pra fábrica, e comprando mais coisas pra fábrica, depois eu vou conseguir me transformar na Granny, e até itens que ela utiliza pra poder batalhar com outras pessoas. Outras pessoas, porque existem outras fábricas aqui também. Existe a fábrica do Baldi, existe a fábrica do Fred do Five Nights, existe a fábrica do Sonic.est, existem várias aqui de monstros que eu preciso cuidar da minha fábrica, pois ela tem que ser a melhor de todas. E eu já tenho 150 mil aqui de dinheiro, então é bastante coisa, então tá na hora de comprar. Só que, pra eu continuar comprando as coisas da fábrica da Granny, você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, senão vai aparecer uma teia de aranha no seu quarto. É, eu sei que uma teia de aranha não faz nada, mas pelo menos eu acho melhor deixar o like, né, senão vai sujar a casa. Mas agora eu vou continuar comprando aqui tudo, já comprei um telhado, as luzes e agora vou comprar escadas. Aqui na parte de cima aqui já vai começar a melhor parte da fábrica, né, onde eu vou conseguir os itens da Granny. Só que antes eu vou comprar aqui itens que eu posso atacar, né, porque aqui são itens de ataque. Lá eu vou conseguir, tipo, a roupa da Granny e muitas outras coisas. Só que olha pra isso, eu simplesmente consegui uma espécie de bengala? O que é isso, velho? Eu não estou entendendo nada. E eu tenho esse super poder que, calma, esse aqui eu acho que eu já vi da fábrica do lado. Deixa eu tentar. É, eu arremesso simplesmente um bloco, só que tem algo de errado. Essa fábrica do lado está muito parecida com a minha, sério, dá uma olhada nisso. É praticamente a mesma fábrica, velho. Tem a mesma fábrica, não, tem algo de errado, mas, calma, tem uma pessoa vindo aqui. Toma isso, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu tenho que acabar com essa pessoa. Vai, agora toma outro bloco, vai, 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 eu preciso jogar outro bloco. E agora eu vou aproveitar e vou utilizar aqui de novo. Novamente eu tenho que usar o bloco. E tem um cara que simplesmente perdeu a perna aqui do ataque. O que está acontecendo? Eu vou te falar que os poderes são meio bugados assim, mas está tudo certo. Eu vou continuar atacando agora ela. Toma isso. E agora eu tenho que atacar novamente. Vai, ataca. Droga, eu quase morri. Vai, 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 deixa eu atacar novamente. Toma isso. Agora recarrega e toma mais isso. Só mais uma vez. Recarrega. Ah não, quando ela usa o poder ela recarrega a vida, assim não vale, velho. Se ela toda vez que poder utilizar o poder recarregar a vida, eu nunca vou poder vencer, porque eu não posso ficar perto. Se não ela utiliza e eu morro na hora, olha só. Ela utilizou e agora não recarregou a vida. Eu não entendi nada, mas vai se ver comigo. Toma isso. E agora toma mais isso. Vai, 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 vai. Ataca, ataca. Eu venci essa incrível batalha aqui. Não teve nada de incrível, mas eu ganhei a batalha. Só que agora é melhor voltar pra fábrica. Eu tô cheio de dinheiro aqui, eu tô preocupado em batalha. Eu deveria estar preocupado em comprar as coisas. E ah, eu tô até aproveitando e pegando caixas de dinheiro. E assim eu posso ficar mais rico ainda. Só que eu queria descobrir o porquê dessa fábrica ser tão parecida com a minha. Deixa eu dar uma olhada de que personagem essa fábrica é. É do Slenderman. Tá, o Slenderman é bizarro e tal, mas a fábrica tá muito igual a minha. Só muda que a minha tem parte cinzas e ali no lugar é parte preta. Mas é a mesma coisa, velho. Só muda que a fábrica dela tem uma cor diferente. Mas o estilo é o mesmo. Tudo é a mesma coisa. Só faltou os poderes serem iguais, né? Só que agora deixa pra lá porque eu vou subir pra parte de cima. Só que calma. Tem uma pessoa aqui querendo entrar na minha fábrica, eu acho. Eu vou deixar essa pessoa entrar. Pode entrar aí, amigão. Pode vir. Vem aqui, vem aqui que você vai ganhar um presente. Toma isso. Ele pensou realmente que eu ia deixar ele pegar os itens da minha fábrica? É só no sonho dele, porque aqui eu não vou deixar não, velho. Toda essa fábrica é minha e eu não posso emprestar nenhum poder pra ninguém. Mas deixa eu continuar agora comprando mais geradores. Então simplesmente, se eu já tava rico, agora eu vou ficar milionário, trilionário, bilionário. Porque ainda tem gerador aqui na parte de cima. O problema é que agora eu acabei com todo o meu dinheiro que eu podia ter gasto aqui nos itens. Mas deixa pra lá. Eu vou gerar rápido mesmo, então nem vou me preocupar em conseguir dinheiro. E eu também vou ficar indo atrás de caixas que caem pelo mapa. Deixa eu até ver se não tem nenhuma caixa por aqui. Parece que não tem nenhuma caixa. Na verdade, tem sim. Eu tô vendo uma ali e uma aqui nessa parte. E calma, eu não devia ter feito isso. Eu arremessei o poder e a caixa foi parar do outro lado do mapa. É, nunca mais eu faço isso na minha vida. Agora vai ficar hiper complicado de eu chegar naquela caixa. Ih, ela sumiu. Infelizmente, eu não vou conseguir pegar ela. Agora eu vou ter que voltar pra minha fábrica fazer o quê? Já que não tem mais caixas aqui, eu vou ter que esperar gerar dinheiro da minha fábrica mesmo. Pessoal, eu consegui finalmente juntar todo o dinheiro que eu estava precisando. E comprei todos os geradores da parte de cima. Agora, além da parte de baixo ter todos aqueles geradores, aqui na parte de cima eu tenho todos esses aqui também. E eu vou te falar, não foi barato não, cara. Tem gerador aqui que custou 50 mil, 60 mil, 70 mil. É, foi realmente cara a coisa aqui. Só que agora eu vou terminar simplesmente de comprar essa parte. E agora meu dinheiro gera muito mais rápido. Eu tô com 60 mil aqui comigo. Só que eu já tenho gerado 20 mil. E vai gerando muito rápido simplesmente. Só que agora, deixa eu subir e começar a fazer algumas coisas então. Só que uma coisa que tá me deixando preocupado é essa parede que custa 25 mil. Deixa eu dar uma olhada. Beleza, só uma partezinha da parede foi colocada. Agora é 37 mil. Agora só essa grade. Agora é 50 mil. O que que é isso? Eu tô construindo simplesmente uma parede ou eu tô fazendo uma mansão de uma vez? Porque não faz sentido. Uma parede tão cara assim, velho. Só subiu algumas coisas. Eu não acredito. Eu achando que tava cheio do dinheiro. Que tava gerando um hiper rápido. Mas pro preço que tá aqui as coisas, eu vou te falar. Não tá muito rápido não. Eu vou começar é mesmo comprar outras coisas que vai sair mais barato aqui, né? Eu vou comprar itens de batalha. Porque com esses itens eu posso simplesmente enfrentar o pessoal e conseguir todo o dinheiro. Ih, eu não acredito. Eu tenho a vassoura voadora. Agora eu posso invadir qualquer fábrica que eu quiser. Ou mesmo pegar o dinheiro que gerar aqui, né? Que cair do céu. Eu posso chegar aqui com a minha simplesmente, como que eu posso dizer, vassoura voadora. E eu vou passando aqui pegando todo o dinheiro em uma velocidade muito rápida. Beleza? Mais dinheiro aqui. Agora deixa eu ver onde mais tem. Eu tô vendo que ali naquela parte tem dinheiro. Será que vai dar tempo? Ah, não deu tempo. Mas eu vou te falar, essa vassoura aqui vai me ajudar muito em batalhas. E é isso que eu vou fazer. Eu já vou batalhar. Você já toma isso. E agora tem um cara que... Velho, ele tá louco, né? Ele acha que vai me derrotar. Não, não. Calma. Isso só foi um deslize. Eu vou provar pra ele que eu sou melhor. Mas agora eu preciso voltar pra minha fábrica. Eu preciso me apressar antes que ele me mate novamente. Ele tem esse golpe que solta vários raios. Eu preciso simplesmente escapar de todos, então. Só que agora o maior problema é chegar até aqui. Beleza. Passei. Tô dentro da minha fábrica. Agora ele vai ter uma surpresinha. Deixa eu pegar todos os meus itens. E o principal, que é a vassoura da parte de cima. Agora eu quero ver. Eita. Ah, não. Já caiu a caixa de dinheiro. Deixa eu pegar logo esses itens. Comprar aqui essa parte. Eu nem sei o que eu comprei. Eu só quero minha caixa de dinheiro. Deixa eu correr. Sai. Essa caixa é minha. Eu peguei primeiro. Eu não acredito nisso. Isso foi a maior sorte do mundo. Só que olha. Eu como invadi a base do balde. Eu posso me transformar no balde. E agora sai de vassoura. E agora deixa eu me vingar. Daquele cara. Ele tá se achando bonzão. Porque tem esse poder elétrico. Mas ele vai ter uma surpresa. Usa o seu poder elétrico aí. Eu sei que ele não me acerta aqui de cima. Então pode usar. Pode usar. Vai. Vai na confiança. Vai na confiança. Vai. Pode usar seu poder aí. Que eu quero ver. Se você tem coragem. Comigo voando aqui. Mas. Toma. Ah. Calma agora. Deixa eu voar. Cadê? Ele tá aqui nessa parte. Vem cá droga. Foi por pouco. Eu ainda vou me vingar dele. Esperem. Vocês vão ver. Aquele cara tá me tirando pessoal. Simplesmente. Ele tá toda hora tentando jogar raio em mim. Aproveitando que eu estou bugado. Eu estava bugado. Andando lerdo ali toda vez que eu nascia. Porque era como se eu tivesse com essa bengala aqui da Granny. No começo lá. Só que eu não tava segurando ela. Eu tava andando com essa velocidade. Só que sem segurar nada. Por isso que tava muito roubado. Só que agora. Ele vai ter uma surpresinha. Eu vou ter a minha vingança. E vai ser agora amigão. Não adianta tentar correr não. Porque agora. Você vai ver. Você vai ver só. Aí. É legal né. Ficar acabando com os outros. Agora você vai ter uma lição. E eu não vou deixar isso assim não. Não vou deixar ninguém aqui velho. E esse cara vai ver só. Ele tava me matando toda hora. Só que agora. Ele vai ter uma surpresa. Porque eu vou fazer o mesmo que ele tava fazendo. Opa. Vem aqui. Vem aqui amigão. Vem aqui. Que agora você vai ter uma surpresinha. Toma isso. É. Eu não vou ficar focando nele não. Pra falar a verdade. Vai. Eu vou deixar pra lá. Porque. Se ele tava fazendo isso. É porque ele tinha noção que eu tava sendo melhor que ele na batalha. Eu vou focar mesmo. É na fábrica. Então deixa eu comprar simplesmente mais a parede. Ih. Meu dinheiro já acabou de novo velho. Eu passei muito tempo. Olha. Eu vou deixar pra lá. Eu vou ignorar as paredes da minha fábrica. A parede eu percebi que é a coisa mais cara daqui. Eu vou focar nos outros itens que eu posso comprar daqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha. Todos esses itens eu já comprei. Que tinha aqui o meu bastão. Que tá invisível. Por algum motivo. E eu também tenho este item. Que aqui. Eu não acredito. Eu podia gerar um exército contra o cara. E é isso que eu vou fazer na próxima vez. Só deixa eu comprar essa parte. E agora. Aqui eu vou poder me transformar na Granny. Calma. Eu acho que tá meio bugado. Eu não acredito. Bugou. Agora. Eu não consigo comprar o próximo item. Não. Não é possível. Eu não vou conseguir virar Granny. Porque tá bugado velho. Olha. Eu pisei aqui. Eu tenho mais de 2.500. Eu tenho 50 mil. E aqui. Custa 15 mil. E eu tenho 50 mil. Dá pra eu comprar os dois aqui. Só que. Por algum motivo. Bugou. E não quer aparecer aqui o botão pra eu comprar. Esse não desapareceu. E esse não apareceu 100%. Então a minha fábrica ficou bugada. Isso não vale. Pelo menos a parede. Será que eu vou conseguir comprar? Eu vou pegar aqui esse dinheiro pra ver se a parede. Pelo menos não está bugada. Deixa eu dar uma olhada. É. A parede acaba de bugar. Porque eu comprei aqui a parede. Eu não vi se gerou. Só que olha só. O botão que custava 50 mil continua aqui. Então. A minha fábrica bugou. Eu não sei o que que isso aconteceu. Mas quer saber? Como a minha fábrica bugou. Eu vou me vingar de todo mundo mesmo. Ninguém tendo feito nada. Agora eu quero ver. Eu vou pegar o máximo de dinheiro primeiro aqui. Deixa eu pegar mais essa caixa. Agora eu vou tentar pegar essa aqui da frente ainda também. Beleza. E agora deixa eu ver. Olha só. Tem uma pessoa aqui. Então agora está na hora de invocar o exército. Exército de esqueletos, de zumbis, de tudo. Agora deixa eu chegar aqui. Usar minha super vassoura mágica aqui da velocidade do voo. E agora. Toma isso você também. Você que estava me matando toda hora, né? Agora você vai ter uma surpresa. Toma isso. Deixa eu ver quem mais vai ter coragem de tentar enfrentar o Betão do Pão na vassoura voadora. da Granny. Eu acho que eu vou atacar o Baldi que está indo atrás desse dinheiro. Baldi, você irá ter uma surpresa. Pois eu estou chegando. Toma isso. Agora deixa eu ver. O próximo cara vai ser esse aqui da fábrica do Sonic Ash. Toma isso. Agora você vai ver. Eita, preula. Agora ele está na esteira. Ele se saiu melhor nessa. Só que agora dá só uma olhada nessa fábrica aqui, velho. Essa. Deixa eu dar uma olhada. É a fábrica de quem? Eu acho que é a fábrica do vizinho. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Ah, na verdade não é, mas dá só uma olhada nisso, cara. Está gigante. Eu não vi direito, mas eu acho que era do pé grande. Mas eu não acredito. Eu não consigo mais terminar a minha. Por causa de um bug, todo mundo vai ter a melhor fábrica. É, infelizmente, não é sempre que você ganha todas na vida. E eu não consegui nem terminar a minha fábrica. Olha só o botão invisível aqui. E aqui outros botões invisíveis. Droga!